O Docência Mais é uma iniciativa da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, pensada em que vai dar aulas no próximo semestre. Os objetivos desta iniciativa serão a formação dos docentes e para isso serão apresentadas estratégias, serão discutidos desafios e será ainda experienciada aquilo que é o funcionamento de cada uma dessas estratégias pelos participantes. O principal alicente para participar na Docência Mais será certamente a produção de um projeto de reformulação de uma unidade curricular aplicável já no próximo semestre e por isso convidamos todos a participar. E quem são estes todos, Sandra? Esses todos, Manel, são colegas, investigadores e docentes que vão estar a lecionar no próximo ano letivo 2021. Esses docentes irão ser acompanhados por uma dupla de mentores, colegas também eles docentes, da Universidade de Aveiro e da Universidade do Minho, e irão percorrer uma série de módulos formativos que vão desde o Be Learning, metodologias, ferramentas digitais e avaliação. Apesar de não estarmos presentes fisicamente, sejam todos muito bem-vindos, queremos continuar a criar esta comunidade prática em conjunto. Legenda Adriana Zanotto